12 deixaram de ser comparticipadas. Apesar da crise económica, os ginásios têm registrado uma maior adesão de clientes. Além das promoções nos preços, os portugueses estão cada vez mais preocupados com uma boa condição física e psicológica. Mais oferta e cada vez mais procura, os ginásios em Portugal têm vindo a receber mais clientes, apesar das dificuldades económicas. Segundo o barómetro de 2013, realizado para a Associação de Ginásios de Portugal, mais de metade dos ginásios teve um aumento nas inscrições. Houve realmente uma crescente muito grande de procura. Cerca de 24% de aumento na participação dos portugueses nos ginásios. Realmente as pessoas sabem que ir ao ginásio faz bem. Faz bem à saúde e, portanto, muito mais que o critério estético, é por uma questão de saúde que as pessoas agora vão ao ginásio. E há a primeira oportunidade, e a baixa de preços pode ter sido uma primeira oportunidade, regressam. Os ginásios do sul do país apresentam uma faturação superior à dos estabelecimentos das regiões centro e norte. Os preços variam consoante a procura do cliente. Há preços para todas as carteiras, desde 4 euros à semana até 90 euros por mês. Para os gerentes de ginásios, a procura não se baseia apenas num corpo esbelto, mas também na promoção de uma vida mais saudável. Aquilo que sentimos é que as pessoas neste momento, efetivamente, acabam por associar a questão da prática de exercício físico muito à questão de saúde, de bem-estar, e sentindo essa questão, notam-na como uma prioridade. E nós acabamos por beneficiar disso. O nosso serviço é também bastante alargado e acabamos por poder oferecer também aquilo que as pessoas procuram. O primeiro trimestre do ano foi muito forte para nós, em termos da procura dos novos sócios. Então, fizemos um recorde de adesões em todos os clubes. Não é só o fitness, mas também a saúde mental. Eu acho que uma mais-valia muito importante dos ginásios é que a gente consiga treinar e esquecer um pouco desse stress na vida exterior. Mesmo em tempos de crise, há sempre quem ponha a saúde como prioridade e procure ajuda de técnicos para o maior.